A partir do dia 18 de junho, o benefício do programa Brasil Carinhoso começa a ser pago. Serão no mínimo R$ 70,00 por pessoa para famílias extremamente pobres que tenham crianças menores de 6 anos. O benefício vai ser pago no mesmo cartão do Bolsa Família. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre as ações do programa de atenção básica à primeira infância. Uma família com um casal e três filhos, que tenha uma criança com menos de 6 anos de idade, ela recebia essa família até agora R$ 166,00. A partir do dia 18 de junho, essa família pode receber até R$ 350,00. Uma mãe com a receita pode comparecer a uma das farmácias dessa rede que tem farmácia popular e adquirir gratuitamente o remédio para o tratamento da asma do seu filho ou filha. O Ministério da Saúde observou que a asma é a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no Sistema Único de Saúde. Uma dessas ações, que vai começar agora, vai ser a distribuição de vitamina A durante as campanhas nacionais de vacinação. Também vamos garantir o suplemento de ferro nas unidades básicas de saúde para quem tiver indicação médica. Nós vamos estimular a matrícula de crianças do Bolsa Família nas creches de todo o país. Para cada criança do Bolsa Família matriculada, o município vai receber 50% a mais do valor que já é repassado pelo governo federal. Com o Brasil carinhoso, nós também vamos aumentar em quase 70% o valor que o governo federal repassa aos municípios para reforçar a alimentação nessas creches.